Tô tirando um monte de roupa que não serve mais em mim, esse vestido da John John nosso nem entra mais, várias roupas com etiqueta, tá vendo, ó, eu nem consegui usar Ele fez igual o Stitch, de Lilo e Stitch, ele pegou um sutiã meu e colocou, só que ele colocou nos olhos, aí falou, supervisão de Jake Quem é você? Fantasma Tudo seu vídeo, mamãe Tudo seu vídeo Tá no meu vídeo, fantasma Sim Tá bom que ele se diverte enquanto eu arrumo a casa, né? Tudo seu vídeo, mamãe Tem um fantasma no meu vídeo, pessoal Isso é um fantasma Eu tô tremendo de fome, eu saí pra comprar alguma coisa pra comer Eu me superei, eu acho que assim, é a primeira vez que eu compro uma árvore Quase uma árvore Quando vocês veem eu prendendo o cabelo e sentando nessa cadeira É porque o negócio vai ficar doido no trabalho Hora de trabalhar Mas antes eu preciso falar uma coisa aqui, eu preciso dar espaço ao meu déficit de atenção Sabe quando a pessoa paga pro Instagram entregar pras pessoas? De tal nicho, algoritmo Aí tá recebendo, aparecendo pra mim assim Propaganda de Site de relacionamento cristão Aí eu, primeiro eu fiquei chocada que isso existe Segundo que eu falei Instagram, eu entendi indireta Legal que o Instagram entendeu que eu sou cristã, ótimo Mas como assim, site de relacionamento, querido Você acha que eu estou sozinha? Eu sou noiva É que eu nunca ouvi nesse dedo aqui, eu vou até nisso Mas eu sou noiva, eu assumi um compromisso com Jesus Não quero saber de macho Não gostei Será que o Instagram tá lendo minhas conversas e tá vendo que não tem nenhuma conversa? Tipo Oi? É uma humilhação atrás da outra, gente A vida do crente realmente não é fácil Ah, mas você sabia que na Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados? Você sabia disso? A Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado E aquele que se humilha será exaltado Você tem que se humilhar Agora você não me vem com Mas eu não levo desaforo pra casa Tá bom Acabou o espaço, deve pedir atenção Foco agora Work, 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 work Vou começar a organizar o quarto do Jake Mas eu preciso mostrar pra vocês Olha só que lindo que é Hoje eu vou arrumar tudo no lugar Tirar a etiqueta Mas olha o detalhe, o acabamento Olha a cor como é bonito E é super fácil de montar Você consegue montar sozinha Tá vendo que ele tem um sistema meio de encaixe Nossa, sério, é perfeito Aí você vem, parafusa Tem os adesivinhos aqui pra você tampar depois É muito lindo, gente Olha só Essa daqui é a mesa que eu peguei Ai, já tá cheio de coisa aqui, né Eu mostrei pra vocês semana passada Olha que legal Inclusive eles fizeram um post Mostrando todos os móveis do quarto do Jake Que eu vou colocar aqui Sempre criei o Jake na metodologia montessora Inclusive todas as escolas que ele já estudou São montessores É algo que eu acredito muito Sobre tudo estar no nível da criança Tipo na altura da criança Pra que ele tenha esse Essa facilidade De ele mesmo fazer as coisas E não ficar esperando alguém fazer pra ele Nossa, gente Vocês não tem noção Do tanto que isso ajuda a criança a evoluir E eu amei que é woodcore Eles fazem todos os materiais assim Nossa, tem mais 700 modelos É muita coisa É muita coisa linda E eles fizeram um post Eu vou repostar aqui Porque vocês vão assim Pirar Vocês podem ter certeza Que tudo que eu trago pra dentro da minha casa Tem todo um propósito por trás É porque eu acredito no propósito da empresa É porque eu realmente vivo isso, sabe Porque senão não faria sentido Eu não ia colocar aqui pro meu filho Pro meu maior tesouro Meu pitiu-quitiu-quitiu-quitiu Então quando eu vi essa marca Eu fiquei tipo Meu Deus, eu preciso Eles são uns fofos Porque eles ainda deram cupom de desconto Pra todos os meus seguidores 12% de desconto O cupom é SAMI Entra no site Eu duvido você me mandar mensagem Falando que não gostou de nenhum Gente, eu sou babona em criança Então eu vejo uma criança Eu vejo coisas de criança Eu fico tipo Pititit Vou escrever aqui o cupom na tela Pra vocês não esquecerem 12% Arrasa Damone Você tá seco Você não está seco Chegou da escola E vai brincar Olha Olha. Eu enfiei o dedo aqui, né? E aí eu senti uma coisa dura e tomei um susto. Mas o dia é que é corajoso, né? O que que tem aí dentro? Vai ter que colocar a mão toda e tirar tudo pra fora. Vamos ver. O que será que tem aí dentro? Nossa, eu tomei um susto. Você sentiu uma coisa aí dentro? Sim. O que que é? Aí puxa tudo pra fora aqui, assim, na mesa. O que será que é? O que será que é? Eita. Vamos ver. Deixa eu fazer um mistério pra ver quem é esse. Tá, descobre. É o Marshall. Uau, veio o Marshall da Petrulha Canina. Eita Pinha, você pode brincar com esse slime. Com esse o quê? Você pode brincar com esse slime fofinho. Slime? Não. Quer dizer slime. Slime? Sim. Slime legal. Na minha época... Tem melhor pra fazer a minha lanha. Legal. Na minha época isso se chamava Amoeba. Mas era uma marca, entendeu? Concorrente dessa provavelmente. Mas eu lembro até a musiquinha. A, M, O, E, B, A. Amoeba. A massinha de brincar é maçã. Um jeito novo. Pegar o cara se divertir. Brincar. Vamos brincar com a maçã. E também vamos fazer... É pra morrer de rir. E também vamos fazer...